Olá, somos da oficina de pintura em tecido e hoje, essa semana, nós vamos diferenciar um pouco, vou mostrar para vocês como fazer uma barrinha num pano de copa, ou no guardanapinho de tecido que vocês tiverem. Olha, aqui nós temos um pano de copa, ele tem 45, tá? De 45 por 72, mas o que é que eu vou me preocupar? Vou me preocupar com essa largura aqui. Então, eu vou pegar uma faixa de 48, aqui eu vou fazer em duas cores, olha, ela tem 48 de largura por 9 de altura e essa menor aqui, ela tem 6, certo? Aqui a gente vai fazer o que com o nosso pano? Com o nosso pano. Você pode pegar um um pratinho pequeno, um pires, né? Aquele pratinho da xícara e você vai, do lado direito do seu pano, você vai com o lápis 6B, você vai riscar. Esse aqui é um desenho, uma forma que eu quero fazer, tá, gente? Então, a gente vai fazer com as bordas arredondadas. Aí, nosso primeiro, vamos fazer o que? Vamos pegar nossas duas faixas de 48 por 9 e por 6. No caso, se vocês quiserem fazer tudo de uma cor só, no caso aqui, vocês vão usar 20 centímetros para fazer tudo da altura. Olha, olha aqui. Fazemos uma costura reta, certo? Uma costura reta. Necessário você deixar o que? Um centímetro, dois centímetros passando, as bordas do seu, da largura do seu tecido. Seu pano, o que você vai estar fazendo, pano de copa ou um guardanapo de tecido, certo? É uma barrinha que eu vou ensinar para vocês fazerem, para vocês decorarem aí os seus paninhos. Aqui, nós estamos o direito. Aí, nós pegamos aqui o direito, o direito. Colocamos para cima, olha, o direito para cima e o avesso para embaixo. Olha, o direito do meu pano de prato está para cima e o meu direito da minha barrinha está para cima. Então, nós solvamos aqui, unimos aqui, deixamos uma partida aqui, olha, como eu falei para vocês, mais ou menos um centímetro. Nós agora, vamos pegar a costura reta e aqui, onde está o risco, é o que nós vamos fazer a costura, olha. Nós vamos obedecendo o desenho que nós fizemos, olha. Chegamos aqui, paramos. Chegamos aqui, paramos novamente. E aqui também sobrou, vocês viram? Sobrou um centímetro aqui, outro centímetro lá do outro lado. E aí, vamos fazer o processo, tiramos, ó. Vamos supar, vamos supar aqui a máquina, ó. Aí, acho que está dando para vocês verem o risco, certo? Aí, agora, eu vou recortar aqui, ó. Vou recortar aonde eu fiz o arredondado. Porque a gente precisa virar. E quando a gente desvirar, esse aqui precisa estar conforme o desenho. Ó. Aí, aqui, onde você não faz um piques, mas sem chegar, encostar na costura. Ó. Só para quando a gente desvirar, ele não ficar enrugando. Ó. Faz esses piques. Ó. Em cada cantinho, lugarzinho, você vai fazendo. Mas não precisa fazer em tudo. Ó. Agora, eu vou mostrar para vocês. Aqui, a gente tira essa sobra aqui, ó. Sobra. Pana. Aqui também. Bem. Ó. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar. Ó. Você vai desvirando. Então, cada parte, depois, se você quiser passar o ferro para ficar bem certinho aqui a costura. Ó. Como a gente fez aqueles piques, ó. Bem aqui, vai ficando bem arredondadinho. Aqui também. Aqui. Depois, a gente vai para o ferro e no ferro fica bem, bem assentadinho a costura. Ó. Dá uma puxadinha. E assim, ele fica com a barrenha quase, ó, arredondada. Aí, aqui. A gente assenta bem a costura. Ó. A gente assenta bem a costura. Aí, agora, aqui. Agora, aqui, eu vou, ó, o que eu deixei passando. Vou dobrar. Ó. Aqui, aqui, a gente vai fechar. Essa costura aqui. E aí, ó. Desse lado aqui, a gente vai costurar. Depois, a gente chega aqui e dobra também. Fiz o acabamento aqui em cima. Ó. Você pode passar uma costura reta aqui. Aqui, a gente faz do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Vamos assentar aqui bem a costura. E vamos dobrar aqui também. E aqui, a gente passa uma costura reta. Se você quiser fazer isso antes de costurar, você já quiser bater o ferro, colocar o alfinete aqui também pra segurar. Ó, e aqui, a gente dobra também. Quando nós viemos fazer... Essa parte aqui de cima também. Ó. Nós vamos aqui. E dobramos. E passamos uma costura reta aqui. No caso aqui, eu vou passar uma costura decorativa, que a minha máquina tem costura decorativa. E aqui, nós dobramos aqui. E dobramos também toda essa parte aqui. Aqui, você pode passar uma costura reta. Porque aí, a gente já fecha o barrado aqui. E aqui dos lados. Certo? Essa parte. A gente já fez. Se você quiser também fazer a costura reta aqui também, ó. Pra sentar bem esse barradinho. Aqui é uma primeira solução de barrado. Aí, desse lado aqui, eu pego o viés e passo o viés no outro lado, no outro ponto do meu tecido. E o pano de braço. Ó, a gente vem aqui. E costuramos aqui. E costura reta, abrimos o viés. Aqui eu estou usando o viés. E aí, ó. Chega aqui. Roto. Roto. Na sua ordem de um centímetro. E aí, ó. Bom, agora a gente dobra. Pro lado de dentro. Acabamento aqui eu fiz com o viés, mas você pode fazer também com o tecidinho. Combinando com a barra do outro lado. É só você cortar uma tira de 48. Com cinco centímetros. Pra fazer a barra. Ó. Aí, aqui eu passo um pontinho decorativo. Ó. E aí, aqui eu passo um pontinho decorativo. 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 A CIDADE NO BRASIL